Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Última eliminatória de hoje. Última da tarde, hein? Muito barulho para meu mano, Velcrans! Chega, Velcrans! Muito barulho! Agora sim, família. Só Beatboxer pesado, viu? Parabéns a todos vocês. É uma grande honra poder receber vocês aqui, viu gente? De verdade. Velcrans, faz aquele testezinho pra gente. The last one, ok, judges? The last one. Tudo certo? Certo. Gente, manda aquela energia. Última eliminatória de hoje. Vamos lá, 1, 2, 3, Beatbox Nacional, certo? 1, 2, 3... Beatbox Nacional! Boa tarde, rapaziada! Boa tarde, rapaziada. E aí? VELCAS TAKE CONTROL VEVERBODY FEEL IT AND I DROPPED THE FLOW YOU CAME AGAINST ME YOU DIDN'T WATCH YOUR STEPS SO NOW FEEL THAT BEAT PENETRATE YOUR SOUL GET OUT OF THE GET OUT OF THE PENETRATE YOUR SOUL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL